Fala, campada, gente fina, como que cês tão? Todo mundo tranquilão, sossegado, né? Tamo aqui pra mais uma live. Depois de, acho que umas duas semanas, né? Umas duas semanas que a gente ficou longe aí, infelizmente tivemos falecimento da minha mãe, que realmente é, sem nem mais, sem nem como descrever esse sentimento pra vocês da perca da minha mãe. A gente vai empurrando aí, vai levando, que um dia espero que a gente seja a nossa vez e espero que a gente aconteça o que todo mundo fala, né? Que a gente vai se reencontrar com ela. Vamos ver se, tomara que essa é a realidade, essa é a verdade, né? Enquanto isso, a gente vai vivendo a nossa vida aqui do jeito que ela queria. Fala o Jonathan Elvercio Meirelles. Que nome bonito, rapaz, Elvercio Meirelles. O Jonathan Piquet, Gilmar Rodrigues, o Miguel. Boa noite, boa noite, pessoal. Ontem não deu pra fazer a live, geralmente é na sexta-feira. Eu passei pro sábado, amanhã não tenho destrichando. O Feitosa tá viajando, então amanhã não vai ter. Vai ter na semana, no dia oito. No dia oito vai... Tô destrinchando, vai ser eu, o Fernando e o Wagner, no dia oito de abril. Tiago, onde o Montanha foi enterrado? O Montanha foi enterrado aqui, nos Estados Unidos. Boa noite, Tiago. O Marcelo Santos, boa noite. Tiago, sou de Pirapora também. Andréia, olha só, de Pirapora. Moro nos Estados Unidos. Que isso, uma piraporense nos Estados Unidos. A Americana já foi? A Americana tem 30 dias pra ela ser despejada. Nós demos 30 dias pra ela. Graças a Deus, essa mulher vai embora. Já tá tudo assinado. Agora não tem como ela correr atrás, entendeu? Agora, se ela não for por conta própria, agora a polícia tira ela. Boa noite, querido amigo Tiago Skol. Antônio Braga. Fala, Tonhão, gente fina. Manda um abraço pra minha esposa, Amanda. Um abraço pra Amanda. Boa noite. Boa noite, Emanuele. Americana, ela vai ser despejada. Infelizmente, nós tivemos a notícia do Dave também. O Dave, aquele americano lá de 84 anos que a gente ajudou ele. E a gente descobriu também que ele tava na lista dos pedófilos aqui dos Estados Unidos. Sex Offender, categoria B. O crime aconteceu no ano de 2014. 2014, né? E o... 2014, né? E é isso. Fernando tá estourado nas views. Fernando tá estourado nas views. Manda um salve para a laranja. Nope. Nope. Um salve para a laranja. Nope. O Aiza tá aqui, ó. Quem quer ver o Aiza, já vê logo. O Aiza tá aqui, ó. Olha lá, ó. Um abraço, tá bom. Boa noite, Thiago. Boa noite, Denilson. Nope. Boa noite, Denilson. Boa noite, direto do Rio de Janeiro, fazendo Uber e ouvindo a live. É o Caio Rezende. Fala, Caio. Um abraço pra você. Direto do Rio de Janeiro. Eu tô aqui, ó. Tomando um cafezinho, ó. Xícara da Panebras. Olha só. Tomando um cafezinho e comendo um pãozinho de queijo aí, ó. Da Panebras. Tamo aqui tranquilão nesse sabadão. Hoje cedo eu comprei um pãozinho de queijo. Muito lindo o Aiza. Muito lindo. Fala, Thiago. Meus sentimentos. Força aí. Estamos com você. O Simon aqui de Montes Claros. Olha, de Montes Claros. Brigadão. Amanda de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Emanuele Marinho. Um abraço pra Emanuele. Não sabia dessa do Dave. Fiquei triste. Infelizmente, é o negócio do Dave. Foi muito triste. Aí a gente descobriu isso. Eu descobri isso já tem um tempo e fiquei guardando pra saber como que eu ia passar essa mensagem. Porque eu fiquei muito decepcionado. Fiquei muito triste. E fiquei magoado com isso. Depois veio o falecimento da minha mãe. Foi tudo muito junto. Aí teve essa corte dessa mulher aí agora. e vamos que vamos, né? Vamos fazer o quê? Nós temos que viver e honrar aquelas pessoas aí. Manda aquelas pessoas que amam a gente. Boa noite. Manda um alô para São Luís. Um monte de belos. Um alô aí. O Isaac quer comer o pão de queijo. Gostou do pão de queijo da Panebrás. Boa noite, Thiago. Dá dicas de como mulheres podem conseguir vaga de trabalho na construção, por favor. A internet. O único problema de mulher é que os cuecão aqui são tudo tarado com mulher. Aí eles vão ficar dando em cima de você. Teve uma menina bonita que chegou aqui, a Mila, chegou aqui para trabalhar. Diz ela que não consegue ficar um dia no serviço que os cuecão ficam dando em cima dela. Ainda tem pessoas ajudando ele? Não, não tem ninguém, não. Ele está internado no hospital. Ele caiu aí de uma escada. Está internado no hospital. O estado de Massachusetts agora vai colocar ele numa instituição aí para idosos. Tiago, por que brasileiro agora faz delivery? Não aguenta puxado na construção? É, enfim... Não. É porque a galera aí agora... Se eu falar isso aí, Fernando, Wagner, esses meus amigos aí vão ficar chateados. É porque a galera é meio preguiçosa mesmo, né? Não tem nada a dizer puxado, não. Porque o pessoal hoje em dia está ruim de serviço. O pessoal quer ficar dirigindo o carro para cima e para baixo, de boa, sossegado. Hoje em dia não fazem mais imigrantes como faziam antigamente, não. Hoje em dia a maioria é tudo Nutella. Tiago, meus sentimentos. Ficamos todos tristes. Só não quero que esse pessoal aí, que é meus amigos, que faz delivery, fique com raiva. Mas eu falo na cara deles. Green Card aprovado. Qual a melhor cidade para aprender inglês no primeiro ano? Se o seu Green Card está aprovado, vai para uma cidade que não tem imigrante, né? Vai para uma cidade que não tem imigrante. Aprende inglês na escola, pô. Sou sua fã. Deus te abençoe sempre. Palma, Minas Gerais, me manda um abraço para mim. Minha sobrinha. O Isaac quer comer o pão de queijo. Minha sobrinha, Jackson, está em Boston. Ela é de Patim. Um abraço para a Dona Maria. Acho que ela é de Vaza da Palma. Mulher tem problema com o trabalho aí. Ramiro vai ficar. Mulher tem problema para trabalhar na construção. Sou louca para ir, mas morro de medo dos furacões. Tem muito onde você mora. A Amanda está perguntando se tem furacão. Aqui não tem furacão não, Amanda. O furacão tem lá nos estados lá, nos estados do meio dos Estados Unidos e tem lá uns negócios lá na Flórida, mas não é assim, não. Canal do Aruque. Tiago, meus sentimentos pela sua mãe. Um abraço. Obrigadão. É complicado. A Amanda, o pessoal fica com medo de furacão, medo de guerra, medo de umas coisas que não tem nada a ver, né? E não tem medo de levar um tiro na testa morando no Brasil. É complicado. Tiago, com a provável eleição do Trump, vai ficar ruim para o Lula? Eu não sei se vai ficar ruim para o Lula, vai ficar ruim para o Lula, para o Bolsonaro. Não sei se vai ficar ruim para eles, não. Será que a viciada não empurrou ele novamente da escada? Pode ter sido, mas também a viciada com o Dave também não dá para confiar em nenhum dos dois, não. Tiago, sou de Campo Grande. Mandei um abraço para minha esposa Denise. Um abraço. Parabéns, Márcio. Me segue o SA. Um abraço. Você já viu algum ataque de shooting aí na região? Aqui em Massachusetts não tem essas coisas, não. Ataque de shooting aqui em Massachusetts nunca teve, não, nesse tempo que eu estou aqui, não. Tiago, se a pessoa não encontrar trabalhando nos Estados Unidos e virar mendigo, o governo ajuda? Ajuda nada. O governo não ajuda, não. Boa noite, Tiago. Qual a melhor cidade dos Estados Unidos para visitar sem ser Nova York? A melhor cidade dos Estados Unidos para visitar sem ser Nova York? Las Vegas, velho. Tiago, ajuda o Fernando a colocar ele para dormir na escola. O Pedro Andrade. O Fernando quer dormir no carro, pô. Se o Fernando quisesse dormir aí com esse tanto de visualização que ele está tendo no canal, ele podia pagar um quarto para ele, mas ele quer dormir no quarto. Então, uns caras que é bobo, ajuda o Fernando a colocar para dormir na escola. Está lá com o canal com 20, 30 mil visualizações em cada vídeo, vai dar para alugar um quarto. Mas o cara quer dormir no carro, o que você quer que eu faça? Eu pego um macho de 42 anos e coloco para dormir no colo? É umas perguntas que vai colocar um macho. Coloca um macho desse para dormir dentro de sua casa. Tem cada coisa, né, cara? Que deixa a gente com raiva a vez. Pega o Fernando barrigudo e vou colocar ele para dormir aqui na minha casa. É uns... Nossa senhora, não vai falar nada, não. Pelo amor de Deus. Pega o Fernando e coloca para dormir com sua mulher, porra. Nossa senhora, viu? É cada jamanta, pelo amor de Deus. O cara está dormindo no carro para pegar vocês aí, para ter conteúdo aí. Nossa senhora, é tanta... Pelo amor de Deus, eu não sei mais, não. Coloca para dormir junto com sua mulher, porra. Você está com dó do cara? Vai lá dormir no quarto, no carro junto com ele. Nossa senhora, eu vou falar nisso. Ele vai vir aqui daqui a pouco, ó. Tô com a câmera dele aqui, ó. Ele comprou uma câmera, a câmera dois. Eu comprei para ele e chegou aqui em casa. Né? Adoro. Público brasileiro é assim, fácil de enganar. Olha os caras querendo criar atrito. Não tem nada de atrito, não. O Fernando vai vir aqui, vai pegar a câmera. Eu falo com ele, ó. Eu já falei com ele. Vem dormir aqui na garagem, aqui, ó. Pega seu carro e estaciona aqui na garagem. Ele não quer, não, ué. Quer dormir no carro, ué. Tiago, oreia seca. Temos destrinchando. Amanhã, não. Amanhã não tem um destrinchando, não. Destrinchando vai ter. No dia 8 de abril vai ser eu, o Feitosa, o Fernando e o Wagner. Os quatro, no dia 8 de abril. Alguém tem número de coiote? Tem muitas visualizações. O Fernando. O Fernando está com a média boa de visualização. Meus sentimentos. Um abraço fraterno, meu amigo. Chef Maluco de Santos. Obrigado, meu conterrâneo. Tiago, a escola de inglês Weiser tem online? Não, não tem online, não. A gente vai manter a parceria com a escola online da Rock Academy. E, entendeu? Tiago, qual o horário das lives do podcast? É na faixa de 8, 9 horas da noite. Lá no destrinchando. Manda um salve para São Bernardo do Campo. Geralmente é 9 horas da noite. Vai ser mandado embora? Quem que vai ser mandado embora? Não entendi, não. Boa noite aqui da Sardenha, da Itália. Um abraço. E as ações? As ações estão aí ganhando dinheiro para caramba. Hoje eu estava conversando com um amigo meu. Deixo para lá. Falar nada não. Falei com ele bem assim. Falei, rapaz, se as pessoas que têm 20, 30 anos começarem a investir dinheiro em uma empresa dessas aí, você pega Microsoft, Amazon, Coca-Cola, McDonald's, Apple, essas empresas de tecnologia. Eu digo Coca-Cola e McDonald's que essas empresas aí nunca vai quebrar, né? Começa a investir aí que depois de 10, 15 anos você não precisa trabalhar mais nunca. Entendeu? Eu mesmo daqui dois anos, três anos estou voltando para o Brasil. Não vou trabalhar mais não. Vocês vão ver. Salve para o Ceará, Tiago. Um abraço para o Tonhão. Um abraço para Divinópolis. Divinópolis. Meu pai é muito Divinópolis. Boa noite, Tiago. Tudo bem? Um abraço. Agenor. Quando a escola do Wiser estiver, vou fazer. Valeu. A Sandra, Argentina. Vaga de tatuador aí. É bom? Claro que é bom. Vaga de tatuador. Todo mundo hoje quer fazer tatuagem. Todo mundo quer deixar o corpo marcado. Manda um salve para o Rio de Janeiro. Tiago, o louco do sonho está ao vivo e ele quer falar com você. Dá um abraço para o louco e um sonho. Pois quando ele chegar aqui nos Estados Unidos, a gente se fala. Investir quanto, Tiagão? Você investe o que estiver sobrando. Se está sobrando um real na sua carteira, você investe. Você não vai deixar dinheiro na poupança e nem na sua carteira parada. Entendeu? Eu quero ir para os Estados Unidos com vice-estudante. A sua escola de inglês. Amanhã eu vou explicar sobre isso. Aguinaldo, aqui de Corupá, Santa Catarina. Sou seu fã. Gosto dos seus vídeos. Um abraço para o Aguinaldo. Corupá, Santa Catarina. O pessoal de Santa Catarina é tudo gente fina. Tiago, você faz mentoria para investir? Eu montei um... Primeira vez que eu montei um e-book, que eu vou liberar ele de graça. Montei um e-book. Não vou vender esse e-book. Vou liberar ele de graça. Ele tem 40 páginas. Falta eu... Ele tem 40 páginas. Eu estou tendo um problema com ele. Sabe o que é? Aqui nos Estados Unidos, meu computador é todo para inglês. Aí eu comecei a montar esse e-book em inglês. E depois eu passei ele para português. Mas só que eu tenho que arrumar ele. Porque as palavras não, ser cedilha, essas palavras que tem tio, ser cedilha, meu computador não arruma. Aí eu tive que jogar ele aqui no celular para ler e arrumar essas coisas todas. Você acredita como que o Tiago Escola está aqui? É 50 páginas, mais ou menos. 50 páginas e vão ser 6 vídeos. Eu não vou vender esse e-book. Vai ser 6 vídeos e 50 páginas como investir dinheiro nos Estados Unidos. Acho que já tem uns 4 meses que eu estou escrevendo esse e-book. Eu acho que agora, essa semana... Vai mais umas 2, 3 semanas que eu ainda não fiz os vídeos. Eu só escrevi. Entendeu? Eu vou liberar para vocês aí. Se eu for vender, vai ser coisa de 5, 10 dólares. Mas no momento eu não penso em vender, não. Mas se eu for vender, vai custar uns 5, 10 dólares. Coisa aí só... Um preço simbólico aí para a galera comprar. Bora queimar uma carne. Manda um e-book a alguém que tem Word no Brasil. Viu que ele tem autocorretor. É, e aqui não tem autocorretor. Eu estou fazendo. Aí fiz no computador e não deu certo. Agora estou arrumando no celular. Quando estou lá no serviço, eu vou lá e arrumo um pouquinho. Toda vez que estou arrumando, eu falo... Nossa senhora, tem que falar isso. Tem que falar isso. O negócio de investimento é um assunto muito complexo. Tiago, por que não jogar no chat GPT para traduzir? Ele, já tentei jogar no chat GPT também. Traduzir é fácil. O negócio é colocar esse standstill, essas coisas. Gostaria de ter acesso a este e-book. Todo mundo vai ter acesso ao e-book. Tiago, um canal com 30 mil visualizações ganha quanto de dinheiro? Isso aí depende. Um canal que tem na média de 30 mil visualizações... Se a gente tem essas visualizações do Brasil, se eu tiver cada mil visualizações daqui dos Estados Unidos, dá na base de 9 a 10 dólares. A cada mil visualizações do Brasil, dá numa média de 2 a 3 dólares. Então, se o canal tem... Se você posta um vídeo que tem 30 mil visualizações, e essas 30 mil visualizações foram visualizações de brasileiros no Brasil, dá numa base de 60 a 75 dólares de lucro. Mas isso depende muito do assunto. Aquele assunto mesmo que eu fiz com aquele rapaz lá, o Marcelão, o Marcelo lá do Texas, teve dois vídeos que eu ganhei mais dinheiro em dois vídeos. Um foi com o Marcelo lá do Texas, e o outro foi com o Jefferson da Cargo Van. E eles deram... Porque o assunto deles foi sobre dinheiro. Toda vez que você faz um vídeo que o assunto é sobre dinheiro, você ganha mais dinheiro. Quando você faz um vídeo que é tipo assunto bobo, assunto patético mesmo, não dá dinheiro não, entendeu? Por exemplo, o pessoal das pegadinhas, geralmente não ganha tanto dinheiro. Se você tem uma pegadinha aí, igual desses caras que dão 500 mil visualizações, eles não ganham muito dinheiro com pegadinha não. Manda um abraço. Pago com prazer, confio na sua pessoa. Sandro, valeu Sandro. Toguro Cortes, falam mais mentira nos Estados Unidos, Tonis, Geraldo ou Skoll? Na Londrina, Toguro Cortes, quem fala mais mentira nos Estados Unidos? Ronisere, Geraldo Afonso ou Skoll? KKKKK. O Toguro Cortes não tem nada pra fazer, todo esse canal, ele tá nos canais. Deve ser o maior punheteiro que tem esse cara. Fala, Tiago, você já comprou carro no lixão? Não, nunca comprei carro no lixão, não. Não confio muito em comprar carro no lixão, pra ser honesto pra vocês, não. Boa noite, Tiago. Heineken, abraço desde Joinville. Como está o processo da UASA para o visto de estudante? Você abre uma escola, você demora mais ou menos uns dois a cinco anos pra liberar o visto de estudante. Imagina, abrir a escola, já pega o visto de estudante? Aí todo mundo ia abrir uma escola e já liberar o visto de estudante pros Brasil. Aí os coiotes tudo iam fazer isso. Não é abrir uma escola, já libera o visto de estudante, não. Senão os coiotes iam ser muito fácil. Olha o Fernando aí, o Fernando tá na área. Dá a volta aí, Fernando. Passa aqui pela porta. Cuidado que o UASA tá aqui. Fecha a porta aí, senão ele vai passar. Que susto, rapaz. Olha o Fernando aqui. O pessoal quer que você dorme na minha cama? É, olha lá. Aqui, olha. Manda um abraço pro pessoal aí. Um abraço aí, pessoal. O pessoal quer que você... O cara falou assim, Tchá, coloca o Fernando pra dormir junto com você. Tchá, eu faço... Vai sobrar um UASA pra mim. Vai lá. No jump. A câmera aí, ó. Mais uma. Mais uma. Tá fazendo coleção. Aí você quer que ele não dorme no carro, né? O cara tá rico. Ele vai montar um Best Buy só de ficar vendendo câmera. Ei, meu Deus do céu, viu? No jump. No jump. Um abraço pro Fernando. Fernando, gente fina. Mandar um abraço pra turma aí, Fernando. Tá vendo você aqui ou não? Tô. Então, manda um abraço pro povo aí. Eu nem tô achando que é eu. Muito bonito. É, viu? Fica bonita essa câmera aí. Fernando Coxinha. Vai dormir de conchinha. Ajuda o Fernando, Tiago. Abre teu coração. É o Pedro Andrade. O Pedro Andrade quer que... Você vai dormir lá, ó. Vai dormir de conchinha. Vamos dormir o... Vou colocar o Fernando pra dormir lá na cama. Vou dormir junto com minha mulher já. Já dorme lá todo mundo. Eu vou embora. Vou dormir no carro. Os caras fecharam bem isso aqui. Fechou, né? Pega uma... Tem uma faca aqui, ó. Fala uma. Agora já foi. Já foi? O cara fala inglês também. O cão fala inglês. Prefiro minha mão inchada do que a inchada na minha mão. Foi, Hernando Cuecão. Qual o programa Paranite? O programa Paranite. O Fernando tava trabalhando. Aí, oitocentas e setenta e seis pessoas na live. Daqui a pouco a gente coloca mil pessoas na live aí. Como tá o trabalho de jardinagem nessa época? Nessa época do ano diminui, né? Bastante. Mas aí depois aumenta. Abre aí pra ver a cama, mostrar pro pessoal. Aí, ó. O Fernando comprou essa. Essa aqui é uma TGI Pocket 2. É a mesma que eu uso. Ele comprou a três, mas a três não tava... Né? Tiago, o Juninho Santos pediu pra você ligar pra ele em entrevista no canal. O Fernando tá passando frio, Tiago. Tá a tua pantufa pra ele. O Fernando tá cheio de grana fazendo marketing. Tiago, trinta mil... Tá com as calças caindo cheio de dinheiro. Nope. Tiago, trinta mil dólares. Dá pra segurar com tempo até arrumar alguma coisa aí. Pô, trinta mil dólares se você chegar solteiro. Dá pra você ficar com um tempão, hein? Isso é fácil você fazer as contas. Se tiver trinta mil dólares também, não sei o que você vai querer vir fazer nos Estados Unidos numa época dessa aqui que as coisas tá... Quanto? Trinta mil dólares? É, assim... É cento e cinquenta mil reais, mas... Investe lá no Brasil. Investe lá no Brasil. Mas o negócio aqui, hoje em dia, não tá... Só sou fã de vocês dois. Um abraço. A Paula Vadão. Oi, bebês. A Paula Vadão aqui. A gente quer me pegar. É toda live lá. É. Vamos, cruzeiro. Pega ele, Weiser. A cara tá sem tomar banho. Você vai convidar o Tecomo na cama. A Elisandra tá colocando aqui. Eu acho que não vou conseguir dormir dentro de um carro, não. Consegue. O Fernando tá conseguindo dormir. Você cria um canal, faz igual o Fernando faz. Se cria um canal, vai dormir no carro. Aí tem conteúdo. Caguei. Deu dor de barriga. Bati na academia. Abriram. Esse é um conteúdo bom, hein? Deu dor de barriga. Aonde eu fui fazer cocô? Já pucumato, eles sabem? Já? Por isso que eles estão comentando. É por isso? Eita, meu Deus do céu. Tiago, já usou a camisa xadrez, chapéu e a palinha no canto da boca? Caminhonete você já tem agora. E pior que é verdade. Tiago, é verdade que tem uma lei para prender todos os imigrantes que chegam pelo Caicai? Na verdade, todos os imigrantes que chegam pelo Caicai, se eu posso ser preso, né? Tem uma lei lá no México que se pegar um imigrante ilegal lá, vai preso. Não quer dizer que eles chegaram pelo Caicai, não. Você é patrocinado pela Escol? Não. Manda um beijo para a Paula Vadão. Manda um beijo para a Paula Vadão aí, Fernando. Boa noite, Tiago. Dá para fazer facul no Brasil, validar nos Estados Unidos e entrar no Exército como oficial? Dá para você fazer faculdade. Tá gelada essa porra aí. Vamos comer um pão de queijo aqui da Panebras. Olha o pãozinho de queijo da Panebras, viu? Mas, em vez de esquentar, né? É, tá frio. Pegou lá da neve. Tô esperando a live do Tiago Escolva. É dia 8 de abril. Eu, o Fernando, o Wagner e o Paulo Feitosa. A gente tá marcado, não esquece não. Tá. Né? Tiago, o louco e o sonho tá ao vivo falando do Fernando. O louco e o sonho tá falando do Fernando já tem uns 500 anos. Ele adora o Fernando. Deixa ele quieto, ó. Puta que pariu, não vale a pena ir com 30K e dólar. Fala mais sobre a situação. Mas, hoje em dia, dependendo... A gente tem que esperar os Estados Unidos melhorar um pouco, passar a eleição, esperar o Donald Trump voltar, porque as coisas não estão tão boas, igual já tiveram no passado, não. Tiago, que fim deu o velhinho no Canadá? O velhinho no Canadá tá entrando com o processo de pedido de asilo, pelo jeito. Vai ficar aqui nos Estados Unidos. Enquanto isso, ele tá correndo aí o tempo dele. Oi, Tiago, boa noite. A Rê Santos, a carioquinha, boa noite. Tiago, faz um destrinchando com o Fernando. Vai ser dia 8 de abril, destrinchando com o Fernando, pô. Nando Mel, isso aconteceu comigo também. Tiago, quero ir, mas tô com 51. Tem programa de green card para véio? Não tem programa de green card para véio, não. Tem uma ótima noite pra você, ô Fernando. Criança de 15 anos consegue cidadania sem entrar sozinho? Legal. Uma criança de 15 anos, se tiver sozinho aí, sem o acompanhamento dos pais, consegue entrar por aquele S.A.I.J.S. Se eu tivesse aí, ia te ensinar a ganhar 200 dólares no conforto da sua casa. Ei, meu Deus do céu. Ensina nós, né? Ensina nós, aí. Tiago, você ainda faz trader? Faço. Tiago, você vai voltar para o Brasil por causa da sua família? Vou voltar para o Brasil por conta do Brasil. Brasil, Brasil, eu falo para o pessoal aqui, não sei o que é que esse pessoal tem um amigo meu mesmo, eu falo com ele, Estados Unidos é só para ganhar dinheiro, pessoal. Eu demorei para ganhar dinheiro, fui ganhar dinheiro nos Estados Unidos, eu falei naquele vídeo do falecimento da minha mãe, isso daqui eu não gosto não. Se eu tivesse, hoje eu estava conversando com minha irmã, Fernando, era 10 horas da manhã, ela estava, é, eu não tenho uma cadeira aqui pra você sentar. Não, já estou indo. Já? Já, só vindo. Aí eu falei com minha irmã minha assim, o que você vai fazer hoje, Gabriela? Ela, ah, vou num sítio ali na beira do Rio, imagina, calorão, quentão, na beira do Rio, tomando uma Heineken gelada, e Brasil é bom demais, você está louco? O Weiser já tem uma escola agora. Olha lá, o Weiser já tem até a escola dele. Você viu lá como ficou, viu no videozinho? Ficou bonitinho, né? Amanhã eu vou colocar. Tiago, você vai voltar para o Brasil, vai sair do emprego público? Vou sair do emprego público. Olha só, vai ter 1.106 pessoas na live, hein? Graças a Deus. Acho que é o recorde, o recorde antes tinha sido 1.050, agora 1.106. É porque o Fernando está aqui. O Fernando, aonde que ele vai? Ele traz visualização. Fernando, faça como o Bolsonaro, sai do carro e vai dormir na embaixada do Brasil. Os caras são foda. Tiago, faz um vídeo. Vai lá no muro que divide México com os Estados Unidos. Eu vou lá, sim, vou lá na Arizona. Manda um abraço para o Kikozinho lindo. Kikozinho lindo. É tomar no cu, pô. Pois é, sou pedreiro no Brasil. Fazendo em público aí, não. Cara, deixa o louco e o sonho. Ele também merece ser feliz. Porque quando o Fernando estava... A gente não falou nada do louco e o sonho, não, pô. Quem está falando é você aí, ué. Após largar o emprego público, terá direito à aposentadoria parcial por tempo de contribuição? Não, não tenho direito a nada, não. Meu plano aqui, a prestação dessa minha casa aqui é 2.700 dólares. Até lá, daqui a três anos, eu penso em pegar os quartos aqui, alugar cada quarto por mil dólares. Eu tenho oito quartos aqui. Paga a prestação da casa. Oito menos 2.700 dá 7.300. O aquecedor, não, oito mil menos 5.300, né? Aí o aquecedor aqui dá uns mil dólares, as despesas. Aí vou colocar uns 4 mil dólares no bolso só da casa aí, dá 20 mil reais por mês. Mais os dinheiros que eu tenho investido, vai dar mais uns 20 a 40 mil reais. Aí volto para o Brasil tranquilão, ganhando aí uns 30, 50 mil reais aí. Essa é a meta, né? Eu vou alugar os quartos aqui a 700 dólares. Quando a mulher sair, você quiser morar aqui, viu? Por você é mil dólares, porque você está rito. O que o cara falou aí... Nós estamos no carro porque nós gostamos do carro. É, ué. Não é por... O Fernando gosta do... É um pouco para economizar, mas assim... Eu gosto de ser meio nômade. Não. E daqui a pouco nós vamos estar viajando por aí. Você gosta desse negócio de liberdade, né? Eu não gosto de ficar parado num lugar só, né? Isso aí só adquiriu quanto? Você acha que foi quando você foi morar... Depois que... Eu sempre gostei. É? Sempre gostei. É? Você já foi caminhoneiro? Já fui caminhoneiro, mas sempre gostava... Antes de ser caminhoneiro, gostava de passear, de... Você não tem... Eu ia para Gramado lá no sul, já dormia dentro do carro, não pagava hotel, já ia para o Beto Carreiro, ficava dois dias lá, mas dormia no carro. Você não tem receio? O pessoal fica com dó de você, né? Eu sigo, né? Fazer o quê? Mas só que o pessoal não sabe, porque na verdade é uma opção, né? Não é... É opção, pô. O Fernando faz por opção. Pessoal, eu já vou indo, então. Só vim aqui pegar mesmo a minha pocket aí. E agora nós temos duas. Agora tem duas. Agora eu tenho a três e a... Porque falaram um monte no meu vídeo para não devolver a três. Eu não devolvi. Eu comprei o cartão de memória e chega amanhã. Você vai usar a três ou a dois? Eu vou usar as duas, eu acho. Não, não dá para usar as duas. Mas eu vou ficar com as duas. Por enquanto eu vou ficar com as duas. Essa aí é bom que você pagou barato. Pagou na promoção. Você viu que é essa? É aí a caixa, como que vem. Aqui foi eu mesmo que abri agora. Ah, foi você que... Foi eu mesmo que vi o dedão aí. É, você vê essa. Ela estava bem lacrada aqui. Eu queria, eu acho que não. Eu estava falando para o Fernando que às vezes ele... Eu... Como que é as coisas? A gente comprou na Ebay. Essa aqui foi na Ebay, não foi na Amazon, não. Na Ebay acham as coisas boas para comprar. Essa é o combo creator, essa. É aí. Essa é completa. Sem inglês. Cadê o vídeo de hoje, Fernando? Cadê o vídeo de hoje? É isso que eu estou indo lá para editar um vídeo para eles, ainda que não deu tempo. Ah, você vai lá e vai colocar um vídeo ainda? Eu trabalhei o dia inteiro. É quando você colocou. Não é fácil fazer 200 dólares no dia. Ontem você colocou o vídeo tarde. Eu botei tarde porque, na verdade, eu quero botar uns vídeos das entregas que eles estão me pedindo muito, só porque eu estou usando o celular para fazer o aplicativo. Aí, com a câmera agora... Fogado. Fogado, abraçado aqui. Aí, fogado. Agora ele se mexeu, mas... Aí. Com a câmera agora... Ele quer me comer. Ele quer me comer. Não come ninguém. Eu já não estou pegando ninguém, agora vou ser comido. O Fernando acostumou com a bunda no carro. Não volta para a bike. Mês que vem o Fernando tem novidade aí, hein? Ah, eu já reclamei lá na academia. Por quê? Porque eu quero que eles botem bicicleta elétrica. Eu tenho que pedalar aquela que tem lá. Eu quero uma que só acelera. Você só acelera. Então é isso, pessoal. Eu vou lá editar um vídeo aí para vocês. Um abraço, Tiago. Um abraço. Terça-feira é lá na escola, hein? Terça na escola. Não esquece, não. Vai aprender inglês, pô. Acho que você vai só uma vez. Eu estou perdendo até os cabelos de tanto com a sua cabeça agora. Porque aí eles vão me cobrar. Eles vão. Terça-feira, hein? Eles já estão me cobrando, já? Já? Já. Tchau. Tchau, fica com Deus. Tiago, o que muda se o trempe... O que muda o Aizen não come carne podre, não? Tiago, já foi na área 51? Não, na área 51, não. Você volta para o Brasil, você está enrolado. Esse é o país da enganação, irmão. Vai fazer igual. O pessoal israelita vai voltar para o Egito. Tiago, estou conhecendo uma americana, mas ela é trava. Tem a terceira perna, mas é uma travona de qualidade. Acho que compensa. Está louco. Posso falar para o consulado que não tem um parente aí? Mas não entendi a sua pergunta. Esse, Fernando, manda um abraço para Angola. Quando eu estiver nos Estados Unidos, quero ser o primeiro angolano a contar a minha história. Um abraço para o pessoal de Angola. Olha só o pessoal de Angola. Tiago, o que vai mudar caso o Trump ganhe as eleições? Vai mudar muito se o Trump ganhe as eleições. Vai melhorar a economia? Vai parar com essas guerras que o Biden fica provocando junto com o filho dele para vender arma? Ele deve estar ganhando alguma coisa. Eu nunca vi gostar tanto de guerra. Teve a guerra da Ucrânia lá. Rapidamente, eles liberaram vários bilhões lá para a Ucrânia. Caiu uma ponte lá em Baltimore, que tem um porto fechado. Até agora, o governo federal não liberou o dinheiro para arrumar a ponte. Mas, para arrumar a guerra, eles mandam dinheiro para a Ucrânia, mandam dinheiro para a Israel, para a guerra. O Biden adora uma guerra, né? Antes, o pessoal falava que era o Trump, mas, pelo amor de Deus. Tiago, pergunte para o Fernando por que estão colocando tornozeleira nos venezuelanos. Eu não sei. Nem o Fernando vai saber responder isso. Ele não trabalha para imigração, pô. Você é inglês com 14 anos? Tem muito YouTube aí que fica dando uma de advogado, fica respondendo essas perguntas aí, né? Eu não faço esse tipo de coisa, não. Tiago, o Nilo Bike já está no México. O Nilo Bike já está no México, já tem uns 500 anos, né? Já tem um tempão que ele está fazendo o vídeo lá. Um abraço para o Nilo Bike aí. Eu acompanho o Peregrino, mas eu acho que o Peregrino, muito devagar, ele já quer pegar ônibus, quer ir para sair... O Peregrino não gosta de bicicleta, não. Ele começou de bicicleta, andou só um pouquinho. Está igual o Tiago Scoconte fugiu de casa. Foi só até Barra do Guaico e vendeu a bicicleta e pegou um ônibus. O Peregrino, eu acompanho ele. Tem a Kelly, a Kelly já gosta de bike, mas a bike da Kelly é elétrica, né? Tem o Nilo, o Nilo já é... O Nilo é bom para fazer vídeo, hein? O Nilo, ele é bom para fazer vídeo. E tem o... O Louco e o Sonho também, que é muito bom para fazer vídeo. E o Fernando, o Fernando lá da Califórnia, que eu mandei um dinheiro para ele, para ele vir para Massachusetts. Queria até mandar um abraço para ele, o Nando. Lembra do Nando lá de São Paulo? Ele mandou um dinheiro que eu emprestei para ele, para ele vir para Massachusetts. Ele me pagou essa semana, né? Um abraço para o Nando aí, lembrar que ele me pagou. O Nilo já está pegando o Labesse. Tiago, indica alguém que... Se o Trump for presidente aí, isso é difícil entrar pelo caicai. Esse negócio de caicai aí é moda. Tem que ser difícil, porque senão se começar aí, vai acabar a economia dos Estados Unidos. Vocês estão vendo aí os imigrantes se fodendo por conta desse negócio de caicai. Entendeu? Quem está ganhando dinheiro é só quem estava aqui nos Estados Unidos desde o início. Quem está chegando agora está se ferrando, está tomando aquele lugar por conta desse negócio do caicai. Muita gente chegando pelo caicai, pessoal. Não adianta nada você pensar que chegar pelo caicai hoje, você vai se ferrar também, entendeu? Não vai nessa, não. Tiago, quem levou a Carla Marinho? A Carla Marinho está lá em Miami ganhando dinheiro. Manda um abraço para a Raial do Cabo. A Raial do Cabo. Cheguei no Rio, caí e voltei. Você deveria fazer um vídeo lá em Nova Iorque, onde foram derrubadas as Torres Gêmeas. Lá não tem mais nada para fazer lá onde foi derrubada as Torres Gêmeas, não, pô. Tiago, irá voltar para o Brasil porque os Estados Unidos estão ruins ou porque o Brasil é melhor para você no momento, já que agora tem uma renda boa? Vou voltar para o Brasil porque os Estados Unidos, para mim, já não está ruim, não. Os Estados Unidos estão bons para mim. O problema é que no Brasil tem minha família, tem meus sobrinhos, tem meus irmãos. Eu já perdi meu pai, já perdi minha mãe. E eu gosto muito do Brasil. O Brasil tem tudo de bom, na minha opinião, né? Tem os problemas, a violência, político ladrão, buraco. Tem um tanto de coisa ruim no Brasil, mas para mim tem muita coisa boa quando você tem dinheiro. Eu gosto muito do Brasil. Além de mais, tem minha família, tem praia, tem calor, tem futebol, tem roça, tem piqui, tem pamonha, tem mulher bonita, cerveja gelada, tem português, tem futebol. Ah, vamos lá ver um futebol, vamos lá ver Atlético e Cruzeiro. Isso daí é o Brasil. Se você tiver dinheiro, é uma boa. Tiago, você sabe de alguém que precise de editor de vídeo aí? Não sei, não. Você tem green card ou é cidadão americano? Eu sou cidadão americano desde 2017. Tem ladrão armado em toda esquina. Tem ladrão armado em toda esquina. O Fábio Dias está falando. Lá em Beloriz, lá em Pirapora, não tem ladrão armado em toda esquina, não. Isso daí, lá em Pirapora, não tem, não. Brasil para o México precisa de visto. A autorização já está valendo. Precisa de visto. Tiago, o Nilo está no trem. Lá besta. Você é incrível. A Rosilene, um abraço. Sinto muito pela sua mãe, meu irmão, o Renato Cavalieri. Mas, se eu não me engano, o Renatão, brigadão, Renatão. Mas eu acho que você também perdeu sua mãe há um tempo atrás, né? Tiago, faz um vídeo lá na ilha do Epstein. Nossa, seria legal fazer um vídeo lá na ilha do Epstein. Aquele era outro pedófilo também que se suicidou aqui no presídio, aqui nos Estados Unidos. Se ele não se suicidar, mataram ele, porque ele ia levar Bill Clinton, ia levar uma porrada de gente junto com ele. Então, eu acho que ou mataram ele ou ele se suicidou. Tiago, aquele podcast porqueira, teve o Rony Zeri lá, você viu, comentaram sobre você. Eu vi lá, os caras têm um podcast lá com 100 mil inscritos, 101 mil inscritos, faz uma live, não dá mil pessoas, né? É umas porqueiras mesmo, uma camada, um tanto de... Aí vai lá, fala de mim, enquanto eu estou curtindo o luto da minha mãe, e eles vão falar de mim. É uma porqueira mesmo, é dois vagabundos, dois vagabundos. Como é um gingolô, ali tem um gingolô nato. Aí, enquanto eu estou curtindo o luto da minha mãe, vai falar lá de... vai falar de mim. Os caras são porqueira, aquele tal de Fellascast lá da Flórida, porqueira aqueles caras lá. Um lá é gingolô nato, nato, gingolosão mesmo. Não sei nem como o pinto dele sobe. Aí vai falar de mim, enquanto eu estou curtindo o luto da minha mãe. É, gingolô nato. Não sei nem como tem condição de aparecer na frente de uma câmera que ele gingolô. Ô, Fernando, mandou um abraço para a palhoça Santa Catarina, só falta você. Tiago, sabe sobre imigrantes que foram pelo DV? Esses imigrantes do DV, da loteria, sei que brasileiros não podem aplicar mais. Mas, isso daí não é para nós, não. Eu acho que isso daí serve para você, que é de Angola. O Simão, se não me engano, é de Angola. Tiago, boa noite. Tiago, que Deus conforte o seu coração. Um abraço para a Melri Dantas. Tiago, boa noite. Meus sentimentos. Um abraço para o Ricardão. Vou sozinho, sem coiote. Tem conselho? O Gleitson. Eu não tenho conselho para ir sozinho, sem coiote, não. Você está louco? Eu vou dar conselho aqui. O negócio é... Estados Unidos ou Califórnia, atualmente? Estados Unidos ou Canadá, atualmente? Eu não posso opinar, não. O negócio, hoje em dia, nos Estados Unidos, você tem que chegar aqui, pelo menos, com inglês, pô. Se você chegar com inglês, você pega esses... 99% dos imigrantes que estão chegando hoje em dia, você passa por cima deles tudo. Entendeu? Você tem que chegar com inglês. Se você quiser vir pelo Caicá e quiser vir com tudo, você tem que vir com inglês. Se você quiser passar por cima aí, se você quiser se dar bem. Agora, se você quiser chegar sem inglês aqui, você vai ficar um ano, dois anos. Então, só essa semana voltou duas pessoas para o Brasil que eu fiz vídeo. Lembra daquele rapaz lá que o português colocou o choque no dedo dele? Ele voltou. O Vitor. O Vitão. Ele voltou. E teve um outro rapaz que voltou também, que fez vídeo comigo também, que voltou por por conta das dificuldades nos Estados Unidos. Um é o Vitor. E o outro... O Paulo voltou, né? O Paulo já tinha voltado. E teve outra pessoa que voltou, que... Não me lembro aqui. Por que o Vitor voltou? Porque os Estados Unidos estão ruins, pô. Se você chegar aqui pelo Caicá e ser inglês, você vai bater e voltar. Nos Estados Unidos não está bom. Ele mesmo falou no vídeo. Oi, Tiago. Seu curso não tem online, não, cara? Só presencial? No início vai ser só presencial. Manda um abraço para minha esposa, a Nátaly. Um abraço para a Nátaly, inglesa, agora na escola do Tiago Skoll, o Marcelo Horta, Anastácio. O Anastácio voltou. Teve mais uma pessoa que voltou, que fez vídeo comigo. Eu vou lembrar. Voltou essa semana. Boa noite, Tiago. Empreendedor. Compensa largar tudo para empreender nos Estados Unidos? Dá para tirar pelo menos 10K empreendendo? Compensa largar tudo, não, senhor. Para empreender nos Estados Unidos, não. Você nem conhece como que é os Estados Unidos, como que compensa largar. Empreendedor no Brasil, 30K em média. O cara faz 30 mil reais por mês, vai largar. As coisas no Brasil, pô. Fala um pouco da sua escola, valor e horário. Amanhã eu vou fazer um vídeo sobre isso. Tiago, pretende ficar um tempo no Brasil ou vir morar de vez? Vou ficar oito meses nos Estados Unidos, quatro meses nos Estados Unidos, oito meses no Brasil. Vou deixar aqui um quarto aqui na minha casa. Vou vir aqui passar uns quatro, cinco, três meses e vou ficar um tempo no Brasil. E vou construir casas lá no Brasil, comprar uns lotes, construir umas casinhas para me manter ocupado. Esse é meu plano daqui a três anos. Tiago, aí você... Não, não. Boa noite. Manda um abraço para o Rio de Janeiro. Um abraço pessoal de Rio de Janeiro. Você viu, o Tiago se joga, voltou. O Tiago se joga, voltou. Mas ele não ficou ilegal aqui não, né? Olha só, 1.400, 1.500 pessoas na live. Nós chegamos a colocar quase 1.600 pessoas na live aqui, quase. Um abraço aí para todo mundo. Queria agradecer todo mundo aí. 1.500 pessoas na live. É muita gente. Dá o like aí, pessoal. Vamos ver se a gente consegue bater mil likes também, pelo menos. Tiago, você vai aposentar quando aí nos Estados Unidos? Eu quero... Eu já poderia... Se fosse para trabalhar normal e aposentar, eu teria que ficar aqui até 62 anos. Mas eu não vou ficar aqui até 62 anos, não. Você está louco? Eu vim aqui para os Estados Unidos só para ganhar um dinheiro e voltar para o Brasil. Agora que eu ganhei um dinheiro, daqui dois, três anos estou voltando. Quero montar essa escola, que eu vou montar essa escola aqui com dois, três anos. Vou deixar aqui. Se a Patrícia quiser voltar comigo para o Brasil, ela volta. Se ela não quiser, ela fica aí com a escola. E vida que segue, né? Tiago, seu cachorro entende quando você fala português? Ele entende quando fala português. Sim, inglês. Ele, tipo, já está acostumado a ficar comigo. Sua escola vai dar o AI-20? Para dar o AI-20, demora aí o I-20, que é o vício de estudante, demora de dois a cinco anos. Tiago, vai fazer um vídeo sobre o Fernando dirigindo a Bruta? Não. No ramo da construção da vista de trabalho, São José do Rio Preto, um abraço. O Brasil está a dose, está sendo o pior mercado para investir. O meu dinheiro vai continuar investido todo aqui nos Estados Unidos. No e-book que eu criei, que eu vou dar de graça para vocês aí. Para quem não viu, eu estou montando um e-book, vai dar mais ou menos de 50 a 70 páginas. Esse e-book vai ter seis vídeos. Eu vou liberar de graça para a turma que pensa em estar no Brasil e investir dinheiro nos Estados Unidos. Você que está no Brasil e quer investir no mercado americano, você consegue investir hoje em dia. Hoje em dia tem a plataforma do Banco Inter, tem aquela plataforma... Esqueci o nome, é X, alguma coisa, que dá para você investir aqui. Dá para você investir nos Estados Unidos. Qualquer dinheiro que você tiver sobrando, você investe aí. Entendeu? No ramo da construção da vista de trabalho, depende do ramo da construção. Vai no ramo da construção, depende do ramo da construção. Tiago, o Brasil é o melhor país do mundo com dinheiro. 150 mil reais, aqui não é nada. Você mal compra. Eu quis dizer que se a pessoa tem 150 mil reais aí no Brasil, vim aqui para imigrar, isso é uma conversa longa. Quais escolas de inglês que imitam o I-20, você indica em Boston? Em Boston, indica talc, talc.com, você coloca aí T-A-L-K, talc de falar. Tiago, estou pensando em casar com o Negão de Três Pernas. Tiago, assistindo aqui de Marília, um abraço para o Eliseu Nunes de Marília, meus sentimentos. Valeu, é o Rodrigo do Rio Grande do Sul, um abraço para o Rodrigão. Quando vai fazer um destrinchando com o Rony Zeri? Não faço destrinchando com as pessoas que eu falo mal, não. Se eu brinco com a pessoa, eu vou fazer um destrinchando com a pessoa. Eu não tenho essa sem-vergonhice, não. Igual o Santista lá, o Rony Zeri, falou mal do Santista várias vezes. Aí o Santista vai e convida o Rony Zeri para um podcast. É ter... Eu sou muito homem para essas coisas, eu não faço essas coisas, não. É ser muita sem-vergonhice mesmo, né, cara? O cara xinga você de satanista, depois você convida ele para um podcast. É umas coisas que os caras fazem tudo para ganhar visualização em cima dos outros. Eles perdem até a moral, a índole. A índole é uma coisa que o homem tem. Os caras vendem até a índole para o diabo para ganhar visualização. É complicado. E nem ganha. Nem deu, nem ninguém lá. É triste. Tiago, cadê nosso amigo Gleitson? O Gleitson está no Brasil, está lá em Governador Valadares. Um abraço para o Gleitson, que mandou uma mensagem no falecimento da minha mãe. E eu até falei com ele, eu falei, você estava certo, você voltou na hora certa para ficar com sua mãe. O Felipe Vieira, Santista e o SE, é um safado. Tiago, no seu caso, você precisaria... Cinco reais aqui, o Diego Soares de Souza deu cinco reais. Tiago, minha esposa tem nacionalidade espanhola. Ajuda em alguma coisa para morar nos Estados Unidos ou melhor ir para a Europa. Cara, se você tem alguém aí que tem a nacionalidade lá de algum país europeu, na minha opinião, vai para a Europa, junta uns 15, 20 mil dólares e depois dá entrada no visto EB3 para você vir para os Estados Unidos. Um visto Unskill aí, custa na base de 15 a 20 mil dólares. Mas você não consegue vir morar direto nos Estados Unidos com a nacionalidade europeia, não. É verdade que casar com um nativo americano ganha o visto? Ganha o visto sim, ué. Minha esposa fez isso, ela casou... Você não precisa ser nativo americano, não. Pode ser com um cidadão americano. Minha esposa casou comigo e por isso que ela veio para os Estados Unidos. Tiago, para proteger o Instagram de invasão, como que você faz? Eu uso um e-mail que ninguém conhece. Um e-mail... Geralmente, eu faço isso. Geralmente, o e-mail que eu uso para o Instagram é um e-mail que ninguém conhece. Você acha que o Trump vai dificultar a emissão de visto para brasileiro? O visto para brasileiro sempre foi difícil. Com o Trump e sem Trump, sempre vai ser difícil. Não é o Trump que vai dificultar, não. Como é que trabalhar de landscape nos Estados Unidos paga bem? Não paga muito bem, não. Mas trabalha várias horas. Se você trabalha no landscape, você trabalha numa média de 12 a 16 horas por dia. Vai ganhar 20 dólares por hora. Então, não é muito 20 dólares por hora aqui em Massachusetts. Mas se você pega que você trabalhou 16 horas, aí você fez 320 dólares por dia. Mas é muitas horas. Aí você trabalhou cinco dias, você fez o quê? 1.600 dólares. Aí se você trabalhou na sábada, você fez 1.800 dólares. Você vai ter serviço, geralmente, entre o mês de abril até o mês de setembro, outubro, novembro. Quando chega dezembro, janeiro, fevereiro, março, você fica sem trabalho. Mas ganha muito dinheiro quando tem. Você faz day trader em qual plataforma? Eu uso a Charles Schweb para fazer day trader. Sara de Arraial do Cabo, atualmente morando em Portugal. Um abraço para a Sara. Tiago, o Juninho Santos pediu para você ligar para ele. Marca a entrevista no Destrinchando. Um abraço para o Juninho Santos. Tiago, manda um abraço para o meu marido, o Marcelo. Um abraço para o marido da Vanessa, o Marcelo. Tiago, hoje embarco para a Lagoa, Salvador. Eu vou para a rua pelo Caicai. O Leonardo, sucesso aí. Deus te abençoe, cara. É complicado, pessoal. Passa essas mensagens assim. Tiago, sou dentista. Consigo trabalhar aí na minha profissão? Você consegue, sim. Se você tiver aí uns 15, 20 mil dólares para dar entrada no EB2, aí você consegue. Tiago, que fim deu o veinho no Canadá? O veinho está no processo, aguardando o julgamento dele em liberdade. E aí, Tiago, o que houve com a velha que estava dando dor de cabeça? Ela recebeu uma ordem de despejo e ela tem 30 dias para sair da minha casa. Então, ela tem até 30 de abril para sair. Já tive o visto negado. Deixa eu tirar uma foto, fazer um vídeo disso aqui, cara, porque eu nunca vi tanta gente numa live assim. Queria agradecer vocês mesmos. Olha só, 1.576 pessoas na live. 948 likes. Está faltando uns likes aí para a gente bater mil. Tiago, fala da Carla Marinho. 1.591, quase 1.600 pessoas. Vou falar o quê da Carla Marinho? Carla Marinho está lá em Miami, rica. Está ficando rica a Carla Marinho. Está lá em Miami, todo mundo está ganhando dinheiro. Só o Tiago Scott não ganha dinheiro. Tiago, você apoia o Wagner e o Fernando para morar juntos em um carro só para economizar na gasolina? Uma boa, o Wagner e o Fernando. Imagina, dois fedorentos dentro de um carro. Ei, meu Deus do céu. Vai reformar sua casa para alugar quartos, Tiago? Já o segundo andar está reformado, né? Está bom demais. O primeiro andar eu vou ter que reformar. Tiago, tem como tirar o EB3 estando no Brasil? Tem, hein, pô? O EB3 você tira estando no Brasil. No noite, tudo bem? Tem área para enfermagem na região? Área da enfermagem, se não for técnico de enfermagem, né? Se você que tiver o curso técnico de enfermagem e tiver 10 anos de experiência na sua área, você consegue o EB2NW, mas se você tiver um bacharelado na área da enfermagem, você consegue trabalhar direto daqui nos Estados Unidos. Quem legal que você está ajudando? O Fernando da bicicleta. Que legal. Não estou ajudando, não. Esse pessoal não precisa de ajuda, não. O Fernando é mais esperto do que eu. O Fernando é um cara altamente inteligente. Esse pessoal que está vindo de bicicleta, todo mundo é inteligente. Eu estava vendo o peregrino lá, conversando, fazendo uma live. O camarada é inteligente para caramba. Trabalha com o TI e tem reconhecimentos da Microsoft. Acha que ajuda na emissão do EB2NW? É o Paulo Dias. Se você tiver o bacharelado, tiver 5 anos de experiência, ou tiver algum curso técnico de 10 anos de experiência, ajuda sim. Mas tem que ter esses dois cursos aí. O bacharelado 5 anos na sua área ou o técnico 10 anos na sua área. Manda um abraço para Samuel. Eu te acompanho no YouTube. Samuel Moreira, um abraço. Tiago, um abraço para Timóteo. O Cruzeiro vai ser campeão. O juiz está ajudando o Cruzeiro. Tiago, hoje, com sua experiência, seria uma boa ir morar no Canadá e, com o tempo, puxar o visto permanente? Se hoje eu não conseguisse entrar nos Estados Unidos, eu ia para o Canadá. Se eu fosse solteiro, eu ia para o Canadá. Eu ia tentar lá me legalizar, pegar minha cidadania canadense, que, pelo jeito, é mais fácil. E depois eu iria vir para os Estados Unidos. Faria igual aquele menino lá, faz o Flaviano lá. Tiago, meus sentimentos, que Deus conforte o seu coração. O Elito Caldas, de Caldas Novas. Um abraço, o Elito Calaça. Tiago, você tem que fazer mais live. Geralmente, eu faço toda sexta e sábado. Tem live aqui no YouTube. Toda sexta e sábado. Toda sexta ou sábado. Hoje a gente está fazendo no sábado. Meu nome é Maurício, sou do Brasil. Um abraço. Uma coisa que eu fiquei mais triste nesses dias foi ter... É porque eu não estou vendo perguntas aqui, mas eu vou falar um negócio. Essas coisas que eu estou percebendo aí, que eu vejo que muita gente de idade passa dando golpe, pessoas de 60, 65, até o senhor lá, o David, de 84 anos, fazendo coisa errada. E eu fico pensando, rapaz do céu, Antigamente, a gente tirava os senhores como exemplo para a gente levar. E hoje em dia, você vê um senhor de idade, você tem que ficar preocupado. Cheguei hoje, Tiago. Um abraço a Priscila e o Danilo Machado. Tiago, eu sou de Nova Friburgo. Você comemora a Páscoa aí nos Estados Unidos? Eu comprei uns ovos de Páscoa aqui para o pessoal, para a Patrícia e para o Rafael, mas a gente só come o chocolate mesmo. E a gente comemora também, porque faz parte da religião católica. Tiago, diante da situação atual, por aí, você aconselha os Estados Unidos ou Canadá? Tanto os Estados Unidos como o Canadá, está ruim, está a mesma coisa. Se você chegar aqui nos Estados Unidos ou no Canadá com inglês, você se dá bem. Se chegar sem inglês, você vai disputar com o venezuelano, com o pessoal da Guatemala, com esse pessoal que está vindo pelo Caicai, você vai ser só mais um no saco de batata. Agora, se você chega com o inglês, você vai ser uma cereja em cima de um saco de batata. Se você chega sem inglês, você vai ser mais uma batata velha num saco de batata. Você tem que saber isso. Os canalhas também envelhecem. É o Bruno Gama. Tiago, boa noite. A Ângelo na França. Estamos juntos e Deus estará com pessoas como você. Vamos que vamos. É o Ângelo, direto da França, Londrina. Um abraço para a Roberta e Luan, dos Estados Unidos. A Rosilene. Você conhece, rapaz? Faz tempo do canal viver na América. Tiago, boa noite. Sou técnico em mecânica. 15 anos de experiência. Será que tem vaga nessa área por aí? Vaga na área de mecânica sempre tem. Carro tem demais aqui nos Estados Unidos. Mas não quer dizer que você vai chegar aqui e vai trabalhar na sua área, não. Mora em Portugal e tem mais de 10 anos de experiência em Tiago. Vale a pena ir para aí? É fácil tirar o visto? O visto não tem nada de fácil, não. O visto sempre foi difícil. E você pode ser até o rei da cocada preta no Tiago, que não quer dizer que você vai conseguir tirar o visto, não. Se você tiver um bacharelado aí ou um curso técnico na área de Tiago e conseguir aí pagar na faixa de 10 a 15 mil dólares, você consegue pegar o visto da EB2, NW. Tiago, boa noite. Vai lá e conversa com o Rogerinho Pinheiro, que ele faz isso. Ele te explica tudo. Boa noite, meu. Mas você não precisa ser Tiago, não. Você pode ter um curso de administração, um curso técnico de administração, bacharelado de administração, pedagogia. Qualquer coisa que você consegue pegar uma EB2, NW. Você só precisa comprovar que você tem cinco anos de experiência em sua área e tem outras duas coisinhas lá fáceis. São três coisas. O mais difícil é ter o bacharelado e ter os cinco anos de experiência. Repete o nome da plataforma. Charles de Charles. Chweb. S-C-H-W-A-B. Boa noite, Tiago. Tiago, eu te prometo, dia 30 do 4, assim que você postar o vídeo, de cabeça aí, vou soltar foguete. É mesmo, ele prometeu isso. Olha só, o Johnny Leonésio, ele deu 20 reais aqui, ele está mandando uma pergunta aqui. Sou engenheiro eletricista com experiência, tem como aplicar o visto de trabalho em Massachusetts? Só não tenho inglês. Esse é um grande problema. Eu conheço o que o Johnny está falando aqui, tem várias pessoas aqui que têm a permissão de trabalho, tem tudo aqui nos Estados Unidos para trabalhar, principalmente essas pessoas que chegam pelo Caicá, mas não tem o inglês. É o que ele está falando aqui, que ele tem como aplicar para o visto de trabalho em Massachusetts, mas não tem inglês. Aí não adianta, aí fica difícil. Eu recomendo aí você estudar inglês. Já que você está em Massachusetts, vai lá para o Weiser, lá e pega aí, que tritura um, entendeu? De vez que está vendo futebol, vai estudar inglês. Tiago, tem algum entrevistado recém-chegado seu que virou patrão ou está bem de vida e poderia fazer vídeo de novo com essas pessoas. É uma boa ideia. Tiago, se eu tirar o EB2NW, posso atuar na área técnica? Se você tirar uma vista do EB2NW, você pode atuar na área que você quiser. Se você tiver o inglês também, que eu sempre falo. Adianta nada você ter a permissão de trabalho e não souber as palavras em inglês. Tiago, inglês básico ajuda? Ajuda. Se você chega com o inglês básico e pular para o inglês intermediário, fica mais fácil que você tenha alguma noção barbeiro, consiga que trabalhe nesta área. A área do barbeiro, você tem que fazer a sua clientela. Tiago, sou seu fã, um abraço. Se você fizer a sua clientela na área do barbeiro, você consegue. O Wagner mesmo é o barbeiro dos bons e foi trabalhar de delivery. Como é para as crianças estudar na escola sem inglês? Quando chega nas escolas aqui, eles separam as crianças na escola e elas aprendem inglês. Criança aprende inglês fácil. Qual o valor mínimo de uma casa nos Estados Unidos? Aqui em Massachusetts, uma casa mais barata é na faixa de 200, 250 mil dólares. Agora, se você for para esses estados mais pobres, você compra a casa na faixa de 150, 120 mil dólares. Dependendo da imigração indo para Tampa, Flórida, a família já assinou o contrato de serviço à enfermagem. Conhece a cidade de Tampa, na Flórida? Eu conheço a cidade de Tampa, na Flórida, só de passagem de férias. Eu sei que lá é lindo, maravilhoso. Só isso que eu conheço. Tem amigos meus lá que estão muito bem. Tiago, o alugão Revere é caro? É um pouco caro. Bitcoin é o futuro inevitável. Não sei como que as pessoas investem em Bitcoin. Investem em uma coisa que você não vê. Eu gosto de investir nas coisas que eu vejo, que meus olhos vêm, que eu consigo pegar, que eu consigo sentir. Tiago, ouvi que a cidadania canadense dá direito a trabalhar nos Estados Unidos. Você sabe de alguma coisa a respeito? Se você tem cidadania canadense, é muito fácil você trabalhar nos Estados Unidos. Tiago, empresta seu corvette para o Fernando, ele vai fazer as entregas mais rápido, ele vai ter espaço para dormir. Em Alabama, o que você acha? Alabama é um estado pobre. Sou barbeiro, consigo trabalhar nesta área. E se você é barbeiro, você consegue trabalhar na sua área, sim. Somos fãs do Fernando também, gente fina, Emanuele, um abraço. Tiago, qual o preço da mensalidade na sua escola de inglês? Vai custar 150 dólares por mês. E eu vou fazer uma promoção aí, talvez fazer uma promoçãozinha, se for um casalzinho, só paga metade. Tiago, sabia que como cidadão americano terá que pagar imposto de renda dinheiro que ganha no Brasil para os Estados Unidos? Por isso que eu não vou transferir meu dinheiro, eu só vou pagar imposto de renda só aqui nos Estados Unidos. Claro que eu sei que tem que pagar imposto de renda. Tiago, vou te enviar um presente. Mentira! Tiago, será que o Fernando não gosta de mulher? Pastor Paula, aí você pergunta para ele, você não gosta de mulher? Ele tem um filho. Quanto foi sua casa e quanto vale agora? Essa casa aqui custou 430 mil dólares, se eu vender ela hoje, eu consigo vender ela por 550, 560 mil dólares. Eu já tive proposta de 530 mil dólares. Pode ser que eu venda essa casa também. Eu vendo essa casa aí, eu vou colocar no bolso, na base, eu estou devendo ela 300 mil dólares, eu vou colocar uns 250, 260 mil dólares no bolso. Vai dar mais ou menos aí 1 milhão, 250 mil reais. Aí dá para tirar uma renda aí de 12 mil e 500 reais, mas eu prefiro por mês, se eu investir esse dinheiro em dividendos aqui nos Estados Unidos, que dá em média de 1% por mês. Mas eu prefiro deixar a casa aqui vivendo do aluguel. Se as coisas dão errada no Brasil, eu volto aqui, eu consigo meu emprego de volta no Estado. Graças a Deus, o pessoal gosta muito de mim lá e se eu sair, eu tenho meu emprego garantido de volta. Tiago, é educador físico, consegue visto a EB2NW? Se você tivesse o bacharelado e o curso técnico, consegue. Meus sentimentos a você, Padeiro tem serviço aí? Tem sim, mas Padeiro ganha mal para caramba aqui. Fala comigo, Tiago, bora destrinchar um assunto algum dia desses? Vamos, é o sobrevivente brasileiro? Vamos sim, a gente tem que marcar. Você me chamou no Instagram, depois você sumiu. Salve, cabeça de lâmpada, é o Naldo Lanterrage, pitura, um abraço. Tiago, você investe em Bitcoin? Não invisto em Bitcoin, não. Eu invisto nas coisas que eu consigo ver. Não vou investir em coisas ilusionárias, nas coisas que eu não vejo. Mas, não critico quem investe em Bitcoin, não. Pode investir aí. Eu gosto de investir nas empresas Amazon, Microsoft, Apple, nessas empresas aí. Prefiro investir nisso aí que eu sei que eu vejo. Manda um abraço para o Pet Shop, equipe cão do Gerson. Estados Unidos parece um país meio depressivo, Tiago, cada um na sua, não há muita comunicação. É verdade? a Fabiana Bento. É verdade, sim, nos Estados Unidos, a minha opinião é esse mesmo. É claro que não é todo mundo, mas é mais ou menos isso aí. Eu gosto do Brasil porque eu gosto do Brasil para caramba, da população, o povo no Brasil, calorão, o futebol, mulher bonita, mulher nessa. O Brasil é outras coisas, o Brasil é outro nível, mas tem que ter dinheiro, né? Tem que ter dinheiro. Se você estiver quebrado e não estiver no Brasil... Pessoal, eu vou ficando por aqui. A gente, nós fizemos aí quase uma hora de live, 1.460 pessoas até agora. Queria agradecer todo mundo, 1.241 likes. Um abraço mesmo. Semana que vem a gente faz mais uma live aqui no sábado à noite. Tiago, as mulheres do Brasil são as melhores que as americanas? São. As mulheres americanas só sabem ficar bem assim. Oh, go, baby. Oh, go, baby. Fuck me, baby. Fuck me, baby. Oh, go, baby. Oh, go, go, baby. Já as brasileiras é... Oh, uau, amor. Nossa, amor. Você faz gostoso, vai. Hum, que delícia. Nossa senhora. Ai, coloca tudo. Coloca tudo, amor. Aí a americana, go, baby. Go, go, baby. Go, baby. Fuck me, baby. Fuck, 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 baby. Go, go, baby. Fuck me, baby. Fuck me, baby. Aí as brasileiras elas fazem umas coisas assim que, nossa senhora, é coisa, né? As brasileiras é outra coisa. É outro nível, né? As brasileiras são as melhores em tudo. Adoram a brasileira. Pessoal, um abraço pra vocês. Deus abençoe vocês aí. Deus proteja vocês. Um grande abraço. Um ótimo final de semana. Feliz Páscoa. Queria agradecer todo mundo que mandou uma mensagem aí, infelizmente, sobre o falecimento da minha mãe. Uma mulher maravilhosa, mas igual eu recebi várias mensagens, e eu acho que foi a vez dela de partir. Um dia vai ser a nossa vez e a gente tem que ficar aqui e dar os melhores exemplos aí, fazer as coisas certas. Beleza? Um abraço. Fica com Deus. Deus abençoe todo mundo. Brigadão mais uma vez. Fico muito agradecido em ter vocês aqui. Vocês me deixam muito feliz, muito feliz. Obrigado.